Olá amigos traders e investidores, meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao canal Quanti Investimentos. Hoje eu vou mostrar para vocês como operar estratégias de trend following com criptomoedas, em especial o Bitcoin. Garanto que vocês vão gostar muito. Bom, entre diversas estratégias eu escolhi uma das que eu mais gosto, que é a mesma que eu estou operando lá no projeto Investindo na Prática. Se você não conhece, vou deixar o card aqui também com esse projeto, tá? Que é o Dontia 10. O que o Dontia 10 faz? É o seguinte, ó. Aqui neste gráfico nós temos o gráfico do Bitcoin, ok? E aqui nós temos esse canal, que é o canal Dontia 10. Nesse caso específico eu coloquei o Highest e o Lowest, mas é a mesma coisa, tá? O que ele significa? Ele marca a máxima, a linha de cima marca a máxima, a linha de baixo marca a mínima de um determinado período que você escolhe. Neste caso eu escolhi de 10, por isso que é chamado de Dontia 10, porque são 10 períodos. Então essa linha marca a máxima dos 10 últimos candles e a linha de baixo marca a mínima dos 10 últimos candles. Ela é bem parecida com a estratégia do Turtle. Na verdade elas são praticamente iguais, só mudam o número de períodos. Eu vou deixar o card aqui também com o link dessa estratégia do Turtle, tá? E como que é a operação dela? Quando o candle fechar acima desse canal, acima do canal de cima, a gente compra. Quando o candle fechar abaixo do canal das mínimas, a gente vende, simples assim. Não existe mais nenhum outro indicador, não existe mais nenhuma outra configuração, mais nada, apenas isso, ok? Então nós podemos ver aqui, que neste candle aqui, vou dar um zoom aqui, no fechamento dele nós compramos o Bitcoin, porque ele fechou acima do canal. O canal é essa linha aqui, ó. A gente sempre olha o dia anterior, tá? Porque quando faz nova mínima, o canal vai subir junto com a... Nova mínima não, nova máxima. Quando faz nova máxima, o canal vai subir junto com a máxima, né? Então tem que pegar dos dias anteriores, é a máxima dos 10 dias anteriores. Então aqui nós compramos e dois dias depois tivemos um stop, um stop grande aqui a propósito, né? Foi estopado aqui, ó. O stop total foi um stop de 14%, tá? Em dois dias caiu 14%. Então tem que estar atento pra isso. O Bitcoin tem uma volatilidade muito alta. Mas aí passaram alguns dias, deu essa entrada aqui, ó. Isso aqui foi dia... Que dia que foi isso aqui? 14 de setembro de 2020. E aí foi passando, 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 ó. E nada de estopar, ó. Passando, ainda não chegou a saída. Nada de dar saída, ó. E continuou, e continuou. Um dia sai. Pera aí. Um dia vai chegar. Olha, não. Tem que ir só afastando o zoom aqui, ó. Ah, tudo bem. Agora chegou. A entrada foi no dia 14 de setembro de 2020. E a saída foi aqui dia 24 de março de 2021. Saiu só no outro ano. Com um gain de impressionantes 394%. 394% de gain. Essa estratégia é simples. Seguidores de tendência. Bom. Mas, e no longo prazo? Isso aqui funciona? Então eu rodei o backtest. E tivemos essa curva aqui de capital. É uma curva impressionante. Porque começamos aqui com 100 mil, tá? E terminamos o ano. O ano não, o período, né? Isso aqui é desde setembro de 2014. Dá aí uns seis, sete anos. Quase sete anos, né? Quase sete anos aí de backtest. Vamos ver os detalhes aqui, ó. 100 mil se tornaram 846 mil. Ou seja, 746%. Vou repetir, 746% de lucro. E sabe o que é mais impressionante? Sem reinvestir os lucros. Sempre entrando com o mesmo capital de 100 mil. Tá? Sem reinvestir os lucros. Nós tivemos aqui uma taxa de acerto de 51%. E o payoff de 5,36. Olha só. Um seguidor de tendência com taxa de acerto maior que 50%. Isso aqui não é fácil de encontrar. E ainda menos com um payoff desse. De mais de 5. 5,36. O que dá também um fator de recuperação. É de 6,83. Então são realmente números impressionantes. Vou até reinvestir os lucros aqui, ó. Colocar reinvestindo os lucros. Vou entrar com 90% em cada... Olha a curva. 90% em cada entrada. 100 mil iniciais. Terminar... Pena que a escala aqui do eixo Y não é exponencial. A gente veria a curva de forma mais linear. Sem essa distorção aqui, né? Reinvestindo os lucros. Nós tivemos aqui, ó. Cadê? 5.529%. É absurdo, né? É uma... É um lucro absurdo. 5.529% em um pouco mais de 7 anos. Operando esse simples setup. Número de trades. 42 trades, tá? 47% vencedor. E... Cadê, cadê? Pay off. 5,89%. Tá? Bom, esse foi o Bitcoin. A gente pode ver também o Ethereum. Vamos colocar o Ethereum aqui pra rodar. Ó, o Ethereum. Deixa eu ver aqui. Quantos trades? 28 trades. Ó, a curva. Reinvestindo, tá? Desde 2015. A curva fica muito distorcida. Muito distorcida. Porque a escala não é exponencial. E os lucros são muito altos. E olha a performance. Mais ou menos aí, seis anos, né? Seis anos aí. Percentual de 660 mil por cento. É... É absurdo. São números realmente absurdos. Cadê o Drodal? Ó, o Drodal máximo de... 62 por cento. Olha, mesmo assim, o Drodal é alto. Tá? A gente tem que ficar atento pra isso aqui, ó. Pay off de 29 vezes. 29. Vamos olhar aqui no Bitcoin qualquer o Drodal. Ó, Drodal máximo 62 por cento também. Então, a pessoa tem que estar ciente que mesmo operando essa estratégia, que diminui o Drodal normal, né? Do ativo. Ele ainda tem que estar disposto a sofrer esse Drodal aqui de 62 por cento. Então, se for operar alavancado ou de qualquer outra forma, tem que ficar atento pra isso aqui, ó. Tá? É... A gente pode, inclusive, até testar aqui em todo o... Em todo o portfólio aqui. Vamos colocar aqui, ó. 10 por cento pra cada... Pra cada entrada. Nas top 20. São as 20 criptomoedas com uma... Acredito que são as 20 criptomoedas com o maior valor de mercado. Vamos dar uma olhada na curva. É a curva... Praticamente igual às outras, né? É... É absurdo. Absurdo isso aqui. Vamos lá. O número é tão grande. Como é que a gente lê isso aqui? Net Profit percentual. 8... 8 milhões e 75 mil por cento de lucro. Tá? Olha só. O que eu fiz aqui? É 10 por cento pra cada criptomoeda que deu entrada. Então, você pega o seu capital, divide ele em 10 partes. Cada vez que der entrada num papel, você aloca só 10 por cento do seu capital. Até ficar 100 por cento posicionado. Igual eu faço lá no projeto Investindo na Prática. Porém, com criptomoedas. Tá? Então, quem tivesse feito isso com essas 20 criptos aqui, nos últimos anos, nos últimos... Desde quando? Deixa eu ver aqui. Desde 2014. Algumas delas não existiam em 2014. Tá? Algumas delas não existiam. Mas aí teria conseguido essa rentabilidade absurda aqui, ó. Muito absurda. Começa com 100 mil e termina com mil, milhão, bilhão. É... Um númerozinho grande, né? Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, É só escrever aí embaixo. Foi o teu maior prazer em responder. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.